Boa noite, professor. Tudo bom, Letícia? Pessoal, só confirmando, a Júlia está comemorando que não apenas chegou, mas conseguiu fazer o curso-curs dela, isso é uma vantagem operacional grande, Júlia, parabéns. Só prova o seu elevado nível de cearencidade, então realmente... E aí, Camila Augusto, ela está convidando todo mundo, quem quiser o curso-curs, é só mandar uma mensagenzinha que ela vai deixar... Isabel, fique tranquila, que quem quiser, Júlia já vai mandar, deixa na casa, é só mandar, efetivamente, o endereçozinho que ela já vai providenciar, a Júlia Rappi, ou Júlia iFood. Queridos, nós hoje vamos continuar no nosso tema da última aula, na quinta-feira passada, nós conversamos sobre procedimentos criminais, nós entendemos na quinta-feira passada como é que, diante de um caso concreto, eu vou escolher esse procedimento, como é que eu vou me posicionar em relação a isso, nós vimos que, primeiro, eu tento organizar ali um dos procedimentos especiais, tento utilizar um dos procedimentos especiais, não sendo possível, aí eu vou partir para o uso do procedimento comum. O procedimento comum é esse, que está dividido em três espécies, em três procedimentos específicos, que é o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. Então, eu chego no procedimento comum depois de ter descartado o uso dos procedimentos especiais, e aí me sobrou, efetivamente, o procedimento comum. E como é que eu escolho dentre esses três procedimentos? Bem, tudo passará pela quantidade máxima de pena. Se a pena máxima prevista naquele crime, Cleide, é igual ou superior a quatro anos, nós vamos ter o procedimento ordinário. Gemiri, que não quer ligar a câmera hoje, me deixou mal acostumado, se eu tiver uma pena máxima inferior a quatro e superior a dois, nós vamos usar o procedimento sumário. E se a pena máxima prevista naquele crime for igual ou inferior a dois anos, Samuel, que também se recusa a ligar a câmera hoje, nós vamos usar o procedimento dos juizados especiais, chamado de procedimento sumaríssimo. Feita essa breve revisão da aula passada, nós vamos hoje conversar sobre... Muito obrigado, Isabel, pela companhia. Fico feliz por você, ao contrário de certas pessoas, que eu não vou citar o nome como Samuel e Jamile, jamais citaria o nome de Samuel e Jamile aqui nesse contexto, que me deixam aqui abandonado. A Jamile está chegando, Deus sabe onde, mas diz ela que está chegando, então, chegue. Então, veja, nós hoje vamos... Olha aí, rapaz, até se arrumar... Nós hoje vamos ver, Isabel, o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Pronto, a gente também fechou, mas só para dizer que estava ali. Nós vamos ter o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Na próxima quinta-feira, também conhecido como depois de amanhã, nós vamos estudar o procedimento sumaríssimo, que é o procedimento aplicado nos juizados especiais. Semana que vem nós estamos de férias, semana que vem nós temos o feriado do carnaval. Oremos, Isabel, isso é positivo. Camila Augusto, inclusive, já está de fantasia uma hora dessa, ela não liga a câmera, porque ela já está toda purpuridada para o carnaval. Quando nós voltarmos do carnaval, nós vamos estudar o procedimento do júri. Então, hoje, nós vamos ver o procedimento ordinário e o sumário juntos. Na quinta-feira, o procedimento sumaríssimo. Parada da semana que vem. Quando voltarmos, a gente retoma a partir do procedimento do júri. Eu mandei para vocês hoje, pelo nosso grupo de WhatsApp, a matéria da prova. Eu resolvi, de forma muito magnânima, não cobrar procedimentos. Por que, Camila Augusto? Porque eu sou bom. Porque eu sou uma pessoa boa, assim como Routinha, que é boa. Então, eu vou cobrar só atos de comunicação e provas. Procedimentos vai ser cobrado de vocês só lá na AV2. Lembrando que a AV2 tem aquele formato de prova colegiada. A gente fala disso no futuro. Vamos nos concentrar na AV1, no finalzinho de setembro. Então, essa é a nossa programação. Hoje, procedimento ordinário sumar. Quinta-feira, procedimento sumaríssimo, também conhecido como procedimento do Juizado Especial. Semana que vem, Halder. E a gente vai ver, Samuel, seja bem-vindo. A gente vai, depois do feriado, retomar com o procedimento do juro. Letícia, muito obrigado. Você já está aprovada na disciplina. Já está aqui apenas como ouvinte depois dessa declaração. Está certo? O Samuel está caminhando. A hora ele chega, porque o Jamil também estava chegando. Já chegou. Samuel está no caminho. Queridos, primeira informação importante. Na aula de hoje, nós vamos ter uma espécie de combo. O que nós vamos ver? O procedimento ordinário e o procedimento sumário. Esses procedimentos, Samuel, eles têm algumas diferenças, são diferenças pontuais. Mas, minha querida Jamil, a ordem dos atos, Jamilinha, é a mesma. Então, a sequência dos atos que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, é a mesma sequência. Então, no procedimento ordinário, assim como no procedimento sumário, a gente vai ter a mesma sequência de atos. Não é à toa, Samuel, que há quem defenda, e eu pessoalmente acredito que num futuro isso vai acontecer, existe um movimento muito forte, Isabel, de simplesmente abolirmos o procedimento sumário. Exemplo do que o direito processual civil fez no Código de 2015. Então, Jamilinha, não seria estranho que a gente tivesse no futuro simplesmente a abolição do procedimento sumário. Porque, na prática, como a gente vai ter diferenças muito pontuais, muito localizadas, ele não faz tanta diferença assim. Ele vai ter, repito, um componente muito mais simples em relação a isso. Então, na aula de hoje, fica essa primeira informação importante, Rafa. tudo que eu mostrar para vocês, essa sequência de atos que eu vou mostrar para vocês, que eu estou apresentando como se fosse o procedimento ordinário, ele vale, Vinícius, para o procedimento sumário. E onde existe diferença, Jamil, eu vou apontando, tá? Mas a diferença é uma diferença pontual, não na ordem dos atos. Ficou claro? Até que eu repeti dez vezes, se não tiver ficado claro, eu repito onze, mas eu repeti várias vezes, né? Eu tinha um colega, era tão legal trabalhar com ele, porque ele repetia, Isabel, tudo três vezes. Tudo que ele falava, ele repetia três vezes. No primeiro momento, você achava chato, depois você acostumava. O cara falava, você já ficava... Aí, quando ele não repetia três vezes, você ficava com aquela expectativa. Caramba, será que ele vem e vai repetir? Aí você sempre tinha a sensação... E eu não entendi nada, o Samuel saiu de um lado para o outro, tem dois Samuéis, mas agora a coisa realmente... Estava no celular, aí eu não dei computador agora. Ufa! O que é isso, Ruti? Não diga o negócio desse não. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho a tela com vocês, para que a gente possa ir compreendendo aqui, passo a passo, o procedimento ordinário. Então, a gente vai compreendendo aqui o procedimento ordinário. Tudo começa... Não poderia ser diferente. Tudo vai começar com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, a gente vai iniciar aqui com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Essa denúncia ou essa queixa, vocês estudaram isso no semestre passado, do Camila, do Camila, Levi, outros tantos viram isso comigo, lá em processo penal 1, ela é fundamental porque ela representa a petição inicial. No caso da ação pública, a denúncia. No caso da queixa, na ação privada. Então, tem ali os elementos essenciais, tanto de um lado quanto de outro, fundamentando o início da ação. O que eu vou ter nessa petição inicial, Isabel? Primeiro, eu vou descrever o fato. Eu vou narrar o fato. É importantíssimo que essa narração, essa narrativa, essa descrição, seja, Lara, a mais prefeita, a mais precisa possível. Quanto mais bem detalhado, quanto mais bem esminuçado for a descrição do fato na denúncia ou na queixa, melhor será a acusação. Por quê? Porque é esse fato, Jamila, que vai ser o fio condutor de todo o processo. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente no semestre institutos como Mutácio Libelli, Ementácio Libelli, esses palavrões aí em latim que a gente vai estudar e que a gente vai entender cada vez mais que a acusação, Fernanda, é um fato. Então, quanto melhor for a descrição do fato, Fernandinha, na inicial, melhor será a construção aqui da acusação. Depois que eu descrevi o fato, eu vou indicar qual é, no meu olhar, Samuel, o crime que se encaixa naquela descrição. Então, eu vou narrar aquele fato e depois eu vou dizer tal fato, para mim, representa o crime de furto, o crime de homicídio, o crime de lesão corporal. Então, eu descrevo o fato e, a seguir, eu indico qual seria ali o elemento típico que caracterizaria. Peço a condenação e aí chego no momento que é um momento importante. É na denúncia, na queixa, que a acusação vai fazer a solicitação de testemunhas. Vai indicar o rol de testemunhas. Alguns falam, Samuel, eu acho um pouco grosseira a expressão que a acusação vai arrolar a testemunha. Eu prefiro indicar, eu acho arrolar um pouco grosseiro. Então, ele vai indicar, nada é contra, mas ele vai indicar a testemunha. Então, aí, eu vou indicar neste momento o rol de testemunhas. Ou seja, eu vou indicar ali quem são as pessoas que eu, a acusação, quero ver ouvidas durante aquele determinado processo. No caso do procedimento ordinário, a acusação poderá apresentar a Ruth até oito testemunhas. No caso do procedimento sumário, a acusação, Isabel, apresentará até cinco testemunhas. Essa é, Isabel, anota isso, a principal diferença entre o procedimento ordinário e o sumário, Jamil. Ou seja, a grande diferença aqui, Lívia, não é na sequência dos atos, mas sim, adorei isso, Isabel, já está, inclusive, incorporado aqui, adorei o processo mnemônico aí, como Isabel coloca, quer dizer, de ordinário para oito, para a gente limitar, e oito. E o sumário fica em cinco. Estas testemunhas, vejam só, ou não, Samuel? Eu não entendi a diferença, se puder repetir. Posso? No procedimento ordinário, você, a acusação, tem a prerrogativa de apresentar até oito testemunhas. No procedimento sumário, você tem até cinco testemunhas. Então, tem um teto mais baixo. E essa é, Samuel, a principal diferença em relação a um e a outro. A gente vai ter, porque como a sequência dos atos é a mesma, e a outra diferença que a gente vai ver daqui a pouco, que é o tempo para a realização da audiência de instrução, ela, na prática, é muito negligenciada, do ponto de vista prático, a grande diferença que nós teremos é essa. de um lado, eu tenho até oito testemunhas do procedimento sumário, e, desculpa, no ordinário, e cinco no sumário. Aqui uma coisa importante, essas testemunhas, Clarissa, são testemunhas compromissadas. Vamos lembrar da nossa aula de testemunhas que nós tivemos algumas semanas atrás. Eu comecei a aula dizendo, olha, nós temos as testemunhas ditas compromissadas, aquelas que prestam compromisso de falar e de falar a verdade. E eu tenho aqui uma outra categoria que eu vou chamar de informantes ou declarantes. Então, eu tenho aqui de um lado as testemunhas compromissadas e do outro lado as testemunhas que eu vou chamar de informantes ou declarantes. Nesse limite, Letícia, de oito no ordinário ou cinco, Isabel, no sumário, eu vou considerar, Isabel, apenas as testemunhas compromissadas. Então, deixa eu explicar de uma outra maneira. A acusação, na hora que apresenta o seu rol de testemunhas, ela pode apresentar, Samuel, oito testemunhas compromissadas e pode apresentar, por exemplo, mais três informantes. Eu quero ouvir oito testemunhas, Jamile, mais o irmão da vítima, a mãe da vítima e o pai da vítima. Não tem problema, porque esse limite de oito leva em conta, contabiliza, só as testemunhas compromissadas, aquelas que têm o dever de falar e de falar a verdade. Os informantes estão fora desse limite, fora dessa conta. Até aqui está ok? Beleza? Esse é o momento que nós temos para que a acusação apresente o seu rol de testemunhas. E aí vamos aprender uma coisa aqui. caso a acusação tenha mais do que oito testemunhas ou a acusação o Samuel esqueceu uma testemunha ou a acusação Jamile descobriu uma testemunha depois. Então imagina, Camilinha, eu tenho oito espaços para indicar ali de testemunha. Imagina que eu tenha dez ou que eu apresentei ali a minha denúncia, apresentei as testemunhas, mas me lembrei de outro depois ou descobri outro depois. Nesses casos, o que a acusação poderá fazer é tentar convencer ao juiz de que é importante ouvir aquela testemunha dizendo, juiz, eu sei que eu perdi o prazo. O prazo que eu tinha para apresentar as testemunhas, quem são as testemunhas, era exatamente no momento de oferecimento ali da denúncia. Eu perdi, tudo bem, mas essa testemunha por motivo XYZ é importante. Vamos ouvi-la? Então nós podemos deduzir o seguinte, esse rol de testemunhas que eu estou apresentando aí gera para a acusação, Isabel, um certo direito de trazer ao processo. Deixa eu explicar de uma maneira mais didática. Na hora que eu apresento a denúncia ou a queixa e eu indico ali essas testemunhas, Jamile, elas virão para o processo. Elas serão ouvidas. Pode ser que não colaborem com muita coisa, pode ser que não digam nada, mas o direito a trazê-las eu já tenho. Fora disso aqui, ou porque eu tenho mais do que oito, ou porque eu perdi esse timing, aí caberá a mim persuadir, convencer ao juiz de que é importante ouvi-la e trazer aquela determinada pessoa. uma vez oferecida a denúncia, o que se espera é o recebimento. Então, o primeiro ato aqui é o recebimento. Pessoal, eu queria combinar uma coisa com vocês hoje, para não ficar cansativa, a aula, o mais chato do que normalmente já o é, Ruth, esse momento que você diz, não, professor, não é não, sua aula é ótima, eu estou dando a deixa, tá? Eu não vou ficar perguntando a todo momento se vocês estão entendendo. Eu vou seguir, quando quiserem, perguntem. Então, no momento que eu ofereço a denúncia ou a queixa, o primeiro ato que se espera é o recebimento. Esse recebimento aqui é um momento muito importante. Esse aqui é um momento de fato muito importante. Por quê? Porque o recebimento, ele representará, Emerson, duas coisas. Primeiro, no momento em que o juiz recebe a denúncia, ele está iniciando formalmente o processo. Então, Eveline, no momento do recebimento da denúncia, ele passa a ser réu, ele passa a ser acusado, passa a existir processo. Então, a primeira consequência do recebimento da denúncia é o início formal do processo. O marco zero, Jamile, é o recebimento. E há uma outra consequência, desta vez, produzida no âmbito do direito penal, que é o fato de você, ao receber a denúncia, gerar a interrupção da prescrição. Então, a prescrição, ela vinha correndo desde o fato, no momento em que o juiz recebe a denúncia, Isabel, zero a prescrição, nos termos lá do artigo 117, inciso I, do Código Penal, zero a prescrição, ela começa a correr de novo. Samuel, é como se o Estado aqui ganhasse um fôlego, é como se a prescrição não corre contra o Estado, a prescrição não é um prazo livre que está correndo contra o Estado, no momento em que o juiz recebe a denúncia, é como se o Estado dissesse, zero o cronômetro porque eu estou trabalhando, começou agora o processo, então vamos zerar essa interrupção. Então, é um momento importante de interrupção da prescrição. Então, no momento em que o juiz recebe aquela denúncia, ele está admitindo formalmente o processo, o processo está sendo iniciado naquele exato momento. Caso ele não receba, caso ele não receba o processo, e ele não o receberá por um desses elementos aí do artigo 395, veja, o artigo 395 diz, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando um for manifestamente inepta. Uma petição inepta é aquela petição que ou ela contém, Isabel, ou ela não contém um elemento obrigatório, ou é uma petição confusa em que você não deduz logicamente o que ele quer. Cara, e nós usamos lá uma expressão, quando a gente quer fazer uma petição, uma decisão, e o recurso está muito ruim, Isabel, eu uso uma expressãozinha, em recurso, competição de árdua compreensão, quando a gente usa árdua compreensão, significa dizer que a petição não unir nada com coisa alguma. Para não ficar grosseiro e dizer que a petição está horrível, a gente usa a expressão educada de que ela é de árdua compreensão. Um dia desse, temos uns meses, um determinado embargo de declaração oferecido por um advogado, Beatriz, eu não entendi nada, eu não entendi absolutamente coisa alguma do que ele queria dizer ali. Aí comecei com o desbargador, meu chefe, eu disse, desbargador, eu estou tendo dificuldade aqui nesse processo, porque eu simplesmente não estou entendendo o que ele quer. Era uma redação tão confusa, tão caótica, aí o desbargador leu e me respondeu, ele disse, Rafael, eu não tenho a menor ideia do que ele está dizendo, se vira para matar isso de alguma forma, a gente matou dizendo que a petição era inépcia, você não conseguia deduzir logicamente nada, então a inépcia da petição é um defeito da própria petição, um defeito formal de compreensão em asmin da petição como um todo, essa petição não está incompreensível, mas veja que o artigo 395 também fala no inciso segundo em decisão que seja, perdão, em petição que falte pressuposto processual ou condição para o exercício, por exemplo, no inciso segundo, o juiz vai deixar de receber a denúncia ou a queixa por entender que a parte é ilegítima ou que não há interesse. E no inciso terceiro, quando ele fala em justa causa, Camilinha, a melhor forma da gente traduzir justa causa é falar em falta de comprovante ou comprovação de materialidade e indícios de autoria. A gente vai ter aí realmente esses dois elementos caracterizando a justa causa. Pode perguntar, Isabel, por favor. Professor, eu queria saber se os requisitos da petição são mais ou menos parecidos com os do Código Civil. São muito parecidos, são muito parecidos. o que que teria de super parecido? Aquela estrutura geral, Isabel, ou seja, eu estou expondo ali um fato, no direito, o nosso direito seria indicar qual é a tipificação criminal que você entende, ou seja, o meu direito é simplesmente dizer tal fato acima descrito representa o crime de lesão corporal gravíssimo nos termos do artigo 129, parágrafo segundo, ou representa o crime de roubo nos termos do artigo 157. Quais seriam as diferenças mais visíveis? No processo penal não existe e não há exceção para isso falar em valor da causa. No processo civil você tem lá a fixação obrigatória como requisito no Código de Processo Civil o valor da causa, que é muito importante porque o valor da causa produz uma série de consequências lá no processo civil. eu tenho muitas vezes a fixação da própria competência dependendo do valor da causa eu posso ir para o juizado ou não, questões relativas aos ônus sucumbenciais, custas, honorários, então tem uma série de desdobramentos no processo civil quando a gente trabalha na ação exatamente. Então, por exemplo, eu tenho certeza que lá no seu estágio a primeira coisa que você vai ver é o valor da causa para saber se é competência do juizado trabalhar com aquilo ali já que em regra o juizado vai conhecer de ações cíveis até 40 salários mínimos. Tem uma série de outros desdobramentos. Não existe valor de causa no processo penal em nenhuma hipótese e nenhuma petição. Então, se você no processo criminal verifica uma queixa crime ou mesmo a denúncia em que ele estipulou lá define-se o valor da causa ou tanto é um erro grosselíssimo, é um erro tosco que imagina só, Samuel, uma ação, por exemplo, ou denúncia por homicídio consumado. Qual é o valor da causa que você vai se dar? Qual é o valor que eu coloco para uma acusação de estupro, uma acusação de constrangimento ilegal ou de instrução mediante sequestro? É impossível. O direito processual penal trabalha com a indeterminação do valor. O valor é abstrato porque é um valor intangível, um valor patrimônio realmente não definido. Então, a gente vai perceber que eu não tenho esse elemento. Então, no geral, são parecidos realmente, a estrutura é muito parecida, porque, na verdade, você está apresentando um fato, está fundamentando o seu pedido e está pedindo. Então, aqueles requisitos gerais, causa de pedir, pedido, tudo aquilo, a gente vai identificar do mesmo jeito. Mas há diferenças, uma delas é a necessidade de você indicar o rol de testemunhas e a outra delas é que não há que se falar em valor de causa. Então, se ocorre o recebimento, inicia-se o processo. Caso não ocorra o recebimento, ou seja, o juiz identificou a falta de um desses elementos aí, o juiz verificou que não há justa causa, Karen, o juiz, Levezinho, indicou que faltou uma das condições da ação, não recebe a denúncia e aí a parte, Manoela, vai ter duas opções. Ou a parte corrige aquele defeito e apresenta, Margarida, uma nova petição. Imagina, Margarida, que ele não conheceu, não recebeu a denúncia por entender que faltavam indícios de autoria. A parte pode corrigir isso, trazer mais e melhores indícios de autoria e oferecer uma nova queixa. Imagina, Samuel, que o juiz não recebeu a denúncia por entender que ela estava confusa, inepta. Nada impede, Jamil, que ele reescreva aquela denúncia e ofereça novamente. Mas também há a possibilidade de um recurso. É um recurso que nós vamos aprender esse semestre, um pouquinho mais na frente, que é o chamado recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Conhecido como RESE. Ele está previsto no artigo 581, inciso I. Então, se a parte estiver convicta de que a petição está correta e que o juiz que errou ao não receber, ela pode recorrer e o tribunal vai decidir sobre isso. Então, veja só, oferecer a denúncia ou a queixa. o juiz a recebeu, iniciou o processo, interrompeu a prescrição, segue o jogo. O juiz não a recebeu, o juiz não acolheu aquela denúncia ou aquela queixa. A parte pode oferecer uma nova ação ou a parte pode oferecer um recurso. O Júlio faz uma pergunta aqui muito interessante. Seria possível emendar como no processo civil? Júlio, o código de processo penal ele é omisso, ele não trata do tema, mas ao mesmo tempo que ele não disciplina o tema, ele não proíbe o tema, ele não proíbe a emenda. Então, considerando os princípios gerais de processo, como o princípio do exercício da jurisdição, do acesso à justiça, da economia processual, da celeridade processual, se o juiz entender que é possível aquela emenda, ele não há nada que o impeça de solicitar a parte que faça. Então, assim, não há nenhuma vedação, nenhuma proibição em relação a isso. Ele pode perfeitamente fazer aí a apresentação desse determinado, dessa possibilidade de emenda. Claro, Júlio, que vai depender muito do caso concreto. Imagina comigo, por exemplo, que o juiz não recebeu a denúncia ou a queixa por entender que o fato é atípico. Imagina que ele entendeu que o fato é atípico. Aí não tem salvação. É muito difícil, realmente é muito raro, Isabel, mesmo na queixa crime que seria oferecida por advogado, muitas vezes o advogado não tem a mesma vivência na acusação que o membro do Ministério Público, não é tão comum esse tipo de inépsia, não. É comum até o não recebimento, Isabel, por questões um pouco mais sofisticadas, ou seja, o juiz entender que na verdade não há uma comprovação de materialidade suficiente, não há indício de autoria suficiente, normalmente é por aí que vem as decisões de não recebimento, não é por outro elemento. uma vez recebida, o juiz ordena a citação, ele vai ordenar a citação, e aqui eu quero só que vocês tragam tudo aquilo que nós conversamos na nossa segunda aula no semestre, vocês devem se recordar, claro que não, mas vocês devem se recordar da nossa segunda aula, pode mentir, inclusive, em relação ao tema, vocês se lembram, não lembram, pode mentir, eu prefiro que vocês mentam do que falei a verdade, nós vimos os atos de comunicação, citação, intimação, notificação, e nós vimos, né Rafa, as três espécies de citação, pessoal, hora certa e edital, isso se encaixa aqui, isso vai se encaixar efetivamente aqui, e aí, eu vou citar o réu, convocando-o para que ele venha ao processo, lembra daquelas finalidades, de amir que nós vimos a citação, comunicar a existência do processo, convidar aquele réu para que ele apresente a sua defesa, e como é que ele vai materializar a sua defesa? Ele tem duas possibilidades, a primeira petição que ele pode utilizar é a resposta escrita à acusação, resposta escrita à acusação, ou como se usa na prática, Isabel, apenas resposta à acusação, e aí, eu quero que vocês pensem num e ou exceções, então, eu tenho aqui, realizo a citação, da citação, ele terá dez dias para apresentar a resposta à acusação e ou as exceções, eu já te ouço, Isabel, deixa eu só passar uma última coisinha aqui que é importante, lembrem que os prazos do processo penal são contados, Júlio, Isabel e outros que atuam aí no processo civil, são contados de uma forma distinta do processo civil, a partir do código de processo civil de 2015, nós contamos os prazos lá no processo civil apenas em dias úteis, no processo penal, não, no processo penal, ele tem que começar num dia útil, ele começa num dia útil, mas depois segue o bairro. Então imagina, Samuel, que eu citei o réu hoje, lembra daquela regrinha, né, excluo o primeiro dia, incluo o último, então se ele foi citado hoje, dia 31 de agosto, o primeiro dia para que ele apresente aí a sua defesa é amanhã, dia 1º de setembro, então amanhã, 1º de setembro é o primeiro dia, dia 2º de setembro, segundo dia, ou seja, até o dia 10 de setembro ele vai ter isso. São corridos, Mateus, ele começa no dia útil, mas depois segue corrido, é diferente do processo civil em que só contam os dias úteis. Então no processo penal o que importa é que começa no dia útil, depois segue o bairro. Então, se eu sou citado hoje, meu primeiro dia é amanhã, eu tenho aí até o dia 10 de setembro para apresentar a resposta à acusação, as exceções ou as duas coisas. Isabel, não esqueci da tua pergunta não, quero só fechar essa ideia aqui. A resposta à acusação, Samuel, vai conter as minhas teses de defesa material. Jamile, na minha resposta à acusação, eu vou apresentar teses de defesa material. aqui é o espaço para eu falar que não fui eu o autor do fato ou que eu agi por um excludente de licitude. Isabel, que eu agi por um excludente de culpabilidade, que não há prova contra mim. Ou seja, todo o espaço para teses de defesa material está inserido aí na resposta da acusação. As exceções, elas representam, as exceções, elas representam teses de defesa processual. Elas estão previstas, vocês estudaram isso no mês passado, lá no artigo 95. Então, as exceções são suspeição e impedimento, incompetência, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade. Então, se eu quero fazer uma defesa puramente material, uma defesa de direito penal, eu vou apresentar isso na resposta à acusação. Se eu quero apresentar defesas procedimentais, processuais, eu vou usar as exceções. Então, veja, Samuel, se eu quero dizer que não fui eu o autor do fato, se eu quero dizer, Camilinha, que eu agi por legítima defesa, eu vou dizer isso na resposta à acusação. Se eu quero dizer que o juiz é suspeito, eu vou usar a exceção de suspeição. Eu tenho dez dias, e aí é uma defesa técnica que vai ter que avaliar isso, eu tenho dez dias para decidir se eu apresento a resposta à acusação, se eu apresento as exceções, ou se eu apresento as duas coisas. É uma decisão técnica que eu vou ter que avaliar. São duas petições distintas, com conteúdo distinto, mas apresentados no primeiro, no mesmo prazo. Então, insisto, eu posso apresentar só a resposta da acusação, eu posso apresentar só a exceção, ou eu posso apresentar ambas as coisas. Bel, pode perguntar, desculpa a demora. Não, professor, é só para o senhor me relembrar. No recebimento, ele já pode decretar a prisão, né? Pode, não há nenhum problema, ou seja, mesmo antes do recebimento, no recebimento mesmo posterior, as prisões processuais, elas não têm um vínculo de um momento específico para serem utilizados. Ou seja, pode ser que na denúncia o Ministério Público faça a solicitação disso, o juiz compreenda que essa solicitação deve ser acatada e ao receber, ele pode ir naquele ato decretar a prisão preventiva, por exemplo. Ou ele pode não fazer naquele momento, fazer um pouco mais à frente. Uma vez apresentada a resposta à acusação e ou às exceções, ou seja, eu formei aqui o contraditório, não é Samuel? A acusação apresentou a denúncia, a defesa apresentou aqui a resposta à acusação. Só uma informação importante, tudo aquilo que eu falei aqui da denúncia sobre as testemunhas valem aqui também. Então, a acusação apresenta aquele rol de testemunhas oito no ordinário, cinco no sumário, como a Isabel já tinha colocado para a gente, e a defesa vai apresentar as suas testemunhas aqui na resposta à acusação. Depois disso, então, formado aqui o contraditório, feito aqui o contraditório, os autos vão conclusos ao juiz e o juiz poderá, poderá, no condicional, absolver sumariamente o réu. Rafa, vamos entender isso aqui, tá? O que é isso? O juiz poderá, neste momento, realizar o que nós chamamos de julgamento antecipado da lei de penal, algo muito assemelhado com o que vocês têm no processo civil, que é o julgamento antecipado da lei de civil. É dado ao juiz o poder, a capacidade de, neste momento, logo depois da defesa ter apresentado a sua manifestação, ele absolver sumariamente o réu. vamos entender exatamente o que é isso. Primeiro, caso o juiz opte por absorver sumariamente, Isabel, é uma absorvição como qualquer outra. Ele está absolvido. Acabou o processo. Encerrou ali o processo naquela instância. Quem quiser, Jamile, recorrer, diz o que recorra para o tribunal. Mas o processo na primeira instância morreu. ou seja, esta absorvição ela vale como qualquer outra absorvição. O fato de ela ser sumária é apenas porque ela ocorreu num momento processual cedo, antecipado. Não porque ela valha menos. O sumário aqui não é no sentido de valer menos, é no sentido de ser em momento processual anterior do que seria o final normal do processo. Então, a primeira coisa, essa absorvição vale como qualquer outra. segundo, o fato do juiz Rout não absorver sumariamente não significa dizer que ele esteja aqui antevendo ou antecipando uma condenação. O fato dele não absorver significa dizer apenas que ele não tem a certeza exigida pela lei para absorver agora. Por quê? Porque a lei exige que o juiz para absorver sumariamente tenha certeza do que ele está fazendo. Na dúvida, o juiz toca o barco, toca o processo e segue em frente. Então, para que o juiz possa absorver sumariamente, ele vai precisar nesse momento dizer, olha, pelo que eu tenho nos autos, pelas provas que a denúncia trouxe, pelas provas que a resposta a acusação trouxe, eu já estou convicto, eu já estou seguro de um desses quatro elementos aí do artigo 397 que eu coloquei no chat para vocês. Existência manifesta, olha a linguagem, Samuel, existência manifesta, ou seja, o juiz tem que ter certeza de causa excludente de licitude. Aqui entra a legítima defesa, estado de necessidade, etc. dois, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Três, que o fato narrado evidentemente não constitui crime e, quatro, extinta a punibilidade do agente. Por exemplo, ele reconheceu aqui a prescrição. Então, entende comigo o seguinte, o juiz tem na mão, tem aqui nas mãos, a denúncia e a resposta à acusação. Para ele usar uma linguagem do processo civil, é como se ele tivesse a inicial e a contratação. E ele, pelas provas que existem nos autos, ele já se convence de que o réu agiu por um excludente de licitude, por exemplo, a legítima defesa, ou ele se convence de um excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, por exemplo, um erro de proibição ou uma inexigibilidade de conduta diversa. Ele se convence que o fato não é criminoso e ele se convence de que já houve a extinção de punibilidade. Ele absolve. O trabalho dele acabou. E aí, Letícia, quem quiser recorra para o tribunal, assim como ele poderia recorrer no final do processo quando o processo seguisse o caminho normal. Então, eu já te ouço, Roberto, deixa eu só fechar essa ideia. O juiz, repito, poderá absorver. Por que eu estou colocando no condicional? Porque para que ele absolva, ele precisa estar seguro e convicto de um desses quatro elementos aí do artigo 397. Se ele não tiver essa segurança, se ele não tiver essa convicção de que você agiu, por exemplo, legítima defesa, segue o processo e aí a gente vai avançar para a instrução. Então, veja, se o juiz absolver sumariamente, fim do processo. quem quiser que leve agora para uma outra instância. Se o juiz não absolver sumariamente, aí segue o processo para a realização da audiência de instrução e julgamento. Então, esse momento aqui é um momento importante para o juiz pensar dá para resolver agora? Dá. Então, absorve. O insatisfeito que recorra para o tribunal. Não, não dá para resolver agora. Eu não estou seguro. Não existe essa segurança. Segue o julgo. diga, Roberto. Eu não consegui puxar aqui na minha memória um exemplo vivo, mais plausível, dessa quarta extinção da punibilidade do agente que você citou aí no exemplo. Eu não consegui... A extinção de punibilidade, as hipóteses de extinção de punibilidade, elas estão previstas em vários diplomas, mas o principal artigo é o artigo 107 do Código Penal. E aí, são exemplos de extinção de punibilidade, a morte do agente, a prescrição, a decadência, uma lei nova que venha dizer que aquele fato não é mais criminoso, chamado abolicio criminis, a perempição, perdão do ofendido, perdão judicial, tudo isso é hipótese de extinção de punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal. Tua pergunta interessante, Roberto, para a gente entender é o seguinte, a rigor, a rigor, se nós fôssemos muito rigorosos tecnicamente, esse inciso quarto, Jamilinha, Bel, Ruth, ele seria um erro, Samuel, do legislador, porque a extinção de punibilidade ocorre quando uma dessas situações, Ítalo, acontece e o Estado está perdendo o direito de punir. Quando o Estado perde o direito de punir, não é que você está sendo absolvido, o Estado está perdendo o direito de punir. Então, a princípio, extinção de punibilidade e a absolvição são coisas distintas, são coisas diferentes. Mas o legislador processual quis dizer que o juiz pode absolver com base nisso. Deixa eu explicar de outra forma para vocês compreenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Vocês aqui são meus alunos. para a minha felicidade, eu tenho matriculados nessa turma 70 alunos. A esses 70 alunos eu tenho o poder de, ao final do semestre, aprová-los ou reprová-los. Agora, imagina comigo, eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês, que vocês resolvam trancar a disciplina, Jamil. Samuel resolveu trancar a disciplina. não me suporta mais. Seu semestre está quase já. Não faço nenhum negócio dessa não, pelo amor de Deus. Na hora que ele tranca a disciplina, na hora que ele tranca a disciplina, eu já não tenho mais a capacidade de aprová-lo ou de reprová-lo. Isso é a extinção de punibilidade. Quando ocorre a extinção de punibilidade, por uma das hipóteses que o Roberto muito gentilmente colocou para a gente no chat, o Estado está perdendo o direito de punir. Então, na hora que ocorreu a prescrição, o Estado está dizendo eu não tenho mais como levantar brigado, Letícia, você está de fato aprovada na disciplina. Eu não preciso mais trancar. Então, veja, caso o Estado tenha a extinção de punibilidade, é porque ele está perdendo o direito de decidir sobre aquele processo, condenando ou absolvendo. Então, a rigor, falar em extinção de punibilidade e absolvição é falar em laranja e banana, são coisas distintas. Mas o legislador quis colocar como fundamento da absolvição sumária a extinção de punibilidade. Roberto, eu consegui explicar melhor? Ficou tranquilo? Conseguiu. E também, assim, é porque eu não consegui completar, né? Eu queria saber onde é que eu encontrava, aí você disse, artigo 107, aí quando eu fui lá já ficou mais claro, entendeu? E há outras situações previstas fora do 107, mas os principais também. São esses aí, né? Tá bom. Camilinha, vamos ver um exemplo de cada inciso. Obrigado, hein, professor? Eu que agradeço, querido. Camilinha, vamos ver um exemplo de cada inciso. A gente já viu do quarto, vamos ver do primeiro. Quando ele fala excludente de licitude, é qualquer situação que envolva legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Nós temos aí no inciso primeiro. No inciso segundo, quando ele fala de excludentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, você tem que trabalhar com aquelas ideias. São exemplos de excludentes de culpabilidade. O erro de tipo, o erro de proibição, a inexigibilidade de conduta diversa, tudo isso aqui é excludente de culpabilidade. E no inciso terceiro, no inciso terceiro, nós temos aí quando ele diz que o fato evidentemente não constituir crime. Então, imagina comigo que o juiz chegou à conclusão que aquele fato ele é atípico. Ele não é criminoso. Deixa eu te dar um exemplo. Vocês sabem muito bem que o crime de dano que vocês estudaram lá em Direito Penal 2, lá do artigo 163, o crime de dano, Samuel, só existe na modalidade dolosa. Ele não existe na modalidade culposa. Imagina que o juiz, analisando aquela situação, percebeu que o dano naquela hipótese foi um dano culposo. Ele percebeu que o dano ali foi um dano culposo. conduta é atípica, conduta não é criminosa. Então, o que ele faz, Camila? Absolve com base no 397, inciso, terceiro. Matou, Camilinha? Ficou legal? Vou passar uma tarefa de casa para vocês. Eu quero que vocês leiam os artigos a partir do 400. Leiam. Eu não faço tarefa de casa, professor. Mas vai fazer. Você vai ler do 400 em diante e depois você vai colorir as figuras que eu vou lhe mandar e ligar os pontos. Eu vou já já passar o resto da atividade. Colora e ligue os pontos. Então, a tarefa... eu ia falar assim, você vai colorir as partes mais importantes do artigo. Boa. Colora o que você considera mais importante no artigo, destacando e relacionando as palavras-chave entre a coluna 1 e a coluna 2. Aquela coisa bem assim de... E depois faça uma colagem ilustrando o que é que você entendeu sobre o artigo. Acho que vou fazer a prova assim. vai ficar mais legal. Levem para a prova tesoura, levar tesoura, revistas velhas, cola, para poder fazer aquela colagem que sempre... Cola bastão, exatamente, que sempre ficava um horror. As minhas colagens ficavam horríveis. E sempre tinha alguém para dizer que ficou tão legal. eu tive um colega que resolveu levar super bunda para fazer um colagem. Claro que saiu com a mão colada, toda a mão colada, que é o meio da aula e tal, você para. Exatamente. Camilinha, o melhor do colégio, não sei se vocês têm essa sensação, era terminar a aula e terminar mesmo. Não terminava. O que eu vou fazer? Acabou. Férias de colégio, férias e férias. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho que estudar, não tenho que se preocupar com mais nada. Era realmente algo bastante... Era de colégio que gostaria de se divertir, férias, só que era para dormir. Exatamente. Era outra vibe. Era outra vibe. A gente era feliz e não sabia mesmo. Queridos, caso o juiz não absolva sumariamente, ele vai partir para a audiência de instrução e julgamento. Tudo que eu vou falar agora está previsto a partir do artigo 400. Por isso que eu quero que vocês leiam isso. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu sei que ela tinha 400 mil coisas melhores do que aguentar a minha aula, mas já que você está fazendo, impondo esse sacrifício à bichinha, pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu acho, Isabel, eu acho uma certa perversidade, uma certa maldade, 500 mil coisas, a bichinha, 8 horas da noite, aguentando o processo penal. Dois procedimentos ordinários. Podia ser pior, Isabel, podia ser pior. Podia ser uma aula de direito administrativo em que ele estivesse ensinando bens públicos. Podia ser algo assim. Podia ser uma matéria porque direito administrativo só não consegue ser pior do que o próprio direito administrativo. nem o empresarial consegue ser pior, Isabel, do que o administrativo. Eu agora tive que abrir aqui o áudio para dar uma risada. Realmente, professor, eu concordo. O direito administrativo, o cara que inventou o direito administrativo está no inferno. Está passado com o campo. Ele não tem outra opção. Ele só tem essa opção. É realmente uma coisa vendo nesse sentido. Vendo o PAD. O PAD é realmente, e eu que trabalho com o PAD no tribunal, sempre que chega um PAD lá no gabinete, sabe aquele arropio na espinha? Fica com aquela expectativa do que vai sair dali. Mas, enfim, o que nós temos? A regra é que a audiência, Jami, vai ser uma audiência una para produzir prova e julgar. Daí, audiência, destruição e julgamento. Então, nessa audiência, eu vou, Matheus, ouvir as testemunhas, eu vou fazer um interrogatório, eu ouço todas as testemunhas, ouço, ou galera, faço o interrogatório, indago das partes, Letícia, se as partes querem produzir mais alguma prova. se não tiver mais prova a produzir, Samuel, eu declaro encerrada a instrução, mas ainda não encerrada a audiência. A regra é que a acusação e a defesa apresentarão as suas alegações finais orais, cada uma delas terá 20 mais 10 minutos para fazer, ou seja, tem 20 minutos prorrogável por mais 10, depois da sentença vem na própria audiência. Então, a regra, Ruth, é, ouço testemunhas, aquelas testemunhas que tinham sido indicadas pelas partes no começo, faço o interrogatório, faço o interrogatório, pergunto se as partes querem produzir alguma prova ou eu posso passar a régua, claro que o juiz vai perguntar de uma forma mais elegante, ele não vai perguntar posso passar a régua aqui? Não está nem no bar, pode passar a rocha. E, se não tiver mais prova a produzir, passa para alegações finais orais, é por isso que nós, do direito, temos que saber falar bem. A oralidade, a oratória, a retórica, faz parte, não pode ser uma coisa vazia, tem uns colegas nossos que acham que a retórica é uma coisa vazia, não é isso, mas você tem que falar bem. Eu tenho uma grande amiga que é assessora comigo no tribunal, Larissa, amiga queridíssima, minha colega no tribunal, ela dizia que ela não consegue falar, ela escreve muito bem, uma estupenda assessora, mas que detesta falar. Quando foi apresentar o TCC dela, começou a... aí diz que um dos membros da banca de uma forma muito amável, cara, e disse, minha filha, as vogais a gente sabe que você já sabe, parta para as consoantes, porque as vogais a gente já sabe que você domina, né? Então, a gente também tem que treinar isso. Camilinha, depende muito da circunstância. Normalmente, a gente vai ter audiências, porque aí eu vou resgatar, Camilinha, algo que eu falei para vocês semana passada. Quando isso veio para o Código de Processo Penal, essa audiência, que foi em 2008, eu achei que isso não seria aplicável do ponto de vista prático, exatamente pelo que você está colocando aí, quer dizer, seriam audiências muito longas. Mas o que a gente vai perceber na prática, Camila, é que a maioria dos processos são processos ali que eu tenho duas ou três testemunhas de cada lado, um réu ou dois no máximo, um crime ou dois no máximo. Então, dá para fazer uma audiência, sobretudo porque o depoimento das testemunhas é gravado em vídeo e áudio, então a gente vai realmente ter a possibilidade disso ser realizado em duas, três horas ali. Agora, Camila, na pergunta dela, traz uma coisa importante. A regra é que essa audiência, como eu falei, seja una. Ou seja, eu tenho um só ato audiencial. ouço testemunhas, gostou aí do Chiquet, ato audiencial. Eu tenho aí, ouço as testemunhas, réu, alegações finais e sentença. Pode acontecer, Camilinha, do juiz quebrar isso em várias audiências, se, por exemplo, demorar muito tempo, forem muitas testemunhas, nada impede que ele seccione isso em várias audiências. mas a regra seria uma só. E repito, na prática até tem funcionado porque a maioria dos processos são processos de baixa complexidade. Não, não existe, Letícia. O que o código diz é que do início do processo, Letícia, aqui do recebimento para a audiência, no caso do procedimento sumário, teria que ser feito em até 45 dias, e como a Eveline coloca, do procedimento ordinário em até 60 dias. O código atrapalha com isso. Agora, se o juiz no caso concreto verifica que não é possível cumprir esse prazo ou se ele precisa quebrar em várias audiências, o STJ tem dito que isso não causa nulidade. Letícia, estamos conectados, é exatamente isso, o STJ tem dito que não causa nulidade, seria uma mera irregularidade, ou seja, o código define ali aquele prazo, repito, para o ordinário 45 dias, para o sumário 60 dias, como muito bem colocou aí a Eveline, a partir do recebimento da denúncia, mas caso eu não observe esse prazo, isso não causa nenhum tipo de nulidade de o STJ, é uma mera irregularidade. Até aqui está legal, então qual é a regra? Ouve todo mundo, faz alegações finais, a acusação tem 20 minutos mais 10, e o juiz sentencia ali na audiência. Há três situações, Bélgica, Menina, Levi, há três situações que fazem com que o juiz possa substituir essas alegações finais em memoriais escritos. Então há três situações, Samuel, em que o juiz diz assim, vamos acabar a audiência, acabou, vocês podem ir embora, e ao invés de vocês apresentarem as alegações finais agora, oralmente, a acusação terá cinco dias, depois a defesa terá cinco dias, e depois eu terei dez dias para decidir. A regra, alegações finais, orais, 20 minutos, prorrogável por mais de 10 minutos para cada parte. A exceção, memoriais escritos. E o que que causa essa exceção? Estas hipóteses aqui, o juiz entende que o processo é de grande complexidade, sabe, são muitas provas, muitos documentos, então é difícil para a parte sintetizar aquilo durante a audiência, ou o juiz entende que há correus, imagina, por exemplo, que ele entenda que são seis, sete réus, imagina cada defesa falar por 20 minutos mais 10, 20 minutos mais 10, ou quando ainda há alguma diligência, alguma prova pendente, então entende isso e organiza isso na cabeça. A regra, Letícia, é tudo acontecer na audiência, ouça testemunhas, ouça o réu no interrogatório, as partes apresentam alegações finais e o juiz sentencia. Por esses três motivos, alguma prova que ainda esteja pendente, ou, eu tenho vários réus, ou, o processo é considerado pelo juiz de grande complexidade, ele substitui as alegações finais orais em memoriais escritos. Aí a acusação terá cinco dias e a defesa terá, posteriormente, em seguida, cinco dias. Dúvidas sobre esse monte de coisa que nós falamos. Enquanto aqui eu faço a chamada, vão pensando aí nas dúvidas. Ai, professor, eu fiquei perdido nessa última parte. Não, né, já está bom, já entendi. Veja, a regra é que eu vou ter aí efetivamente todas as os atos realizados na própria audiência. A regra é que a gente tem durante a audiência a realização de todos esses atos. Ou seja, vou ouvir todas as testemunhas, vou fazer o interrogatório do réu e vou também fazer com que as partes possam produzir ali seus memoriais, suas alegações finais orais. O que são as alegações finais orais? Deixa eu só explicar melhor isso. São as manifestações finais tanto da acusação quanto da defesa. Ou seja, as alegações finais orais ou os memoriais escritos quando eles foram convertidos em memoriais escritos, eles representam o sumário, o sumário. É muito utilizada essa expressão, Jamil, no processo de trabalho. É muito utilizado isso no processo de trabalho. eles representam a última oportunidade que a acusação e a defesa terão para se manifestar. É como se eu dissesse, pronto, eu vou julgar o que vocês efetivamente têm a me dizer. Deixa eu só finalizar aqui a chamada e aí eu já escuto todos vocês, vi que a Jamil quer perguntar e outros que fizeram a pergunta no chat. Jamil, pode ir falando, o tempo que eu termino aqui é a chamada. Professor, só esse prazo de cinco dias dos memoriais escritos para cada parte, esses prazos de cinco dias são contados ao mesmo tempo para ambas as partes ou a primeira parte da acusação faz o memorial escrito e depois abre o prazo para a defesa? Jamil, eu vou te responder de uma forma objetiva, mas eu vou aproveitar a tua pergunta, que ela é muito interessante, para a gente poder entender algo maior do processo. Eu vou responder de forma objetiva, sim, a acusação fala, vai ter cinco dias para apresentar seus memoriais e depois, ato seguinte, a defesa. Então, respondendo de forma objetiva. Só que a pergunta da Jamil é tão interessante, porque ela nos permite fixar uma regra geral. Qual é a regra geral? no processo penal, a acusação sempre se manifesta antes da defesa. Ou seja, no processo penal, sempre que a acusação vai falar, ela tem uma predominância, uma prevalência de falar antes. Por uma questão talvez muito mais lógica do que jurídica, que é o fato de nós termos que primeiro acusar para se defender. Eu só posso me defender daquilo que efetivamente me acusaram. Então, a princípio, a gente vai entender aí que a manifestação da acusação sempre é uma manifestação feita antes da defesa. E aí, vocês poderiam me perguntar, Rafael, existe alguma situação em que eu poderia ter a defesa falando, se manifestando primeiro, existe uma circunstância. Na verdade, existem duas. Então, veja, qual é a regra? A regra que sempre a acusação fala antes. Existem duas situações em que eu posso quebrar essa regra. A primeira, na hora que eu vou ouvir, Jamila, olha como são coisas pontuais, cirúrgicas. na hora que eu vou ouvir as testemunhas indicadas pela defesa, o juiz pergunta e depois passa a palavra para a defesa perguntar. E, por último, a acusação. É um dos raros momentos em que você inverte essa lógica. Então, para a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa, nós vamos ter a participação ou a palavra sendo dada à defesa primeiro. E há uma outra situação também super específica que é a seguinte. Imagina que durante a instrução uma das partes ela resolveu pedir a oitiva de uma testemunha, Jamila, que mora em outra cidade. E o juiz teve que usar a precatória. Aí é a ordem que for. O juiz não precisa, por exemplo, esperar que aquela testemunha indicada pela acusação seja ouvida para só seguir na instrução. Mas, em geral, a acusação fala sempre antes da defesa em todos os termos do processo. sobretudo nos memoriais, já que é o último momento, o momento final de encerramento de tudo isso. Júlia, no procedimento sumário a audiência de instrução deveria acontecer em até 45 dias e no ordinário em até 60 dias. Então, a tua pergunta, Júlia, é legal para te fechar essa ideia. Ou seja, as diferenças entre o ordinário e o sumário se limitam basicamente aqui no ordinário eu tenho oito testemunhas enquanto que no sumário eu vou apresentar até cinco até cinco isso sempre é o limite máximo e o tempo para a realização das audiências. Basicamente, aqui acabam as diferenças entre o ordinário e o sumário. É por isso que há já um movimento no processo penal para simplesmente acabar o procedimento sumário. Ele não tem grande aplicabilidade prática. Os peritos, Evelyn, eles podem ser indicados já na denúncia ou na resposta à acusação, mas eles podem ser indicados a qualquer momento que o juiz entenda necessária a realização da perícia. Ordinariamente, as partes podem pedir a perícia nesses momentos, mas o juiz pode deferir essa perícia e consequentemente nomear o perito no momento em que ele achar oportuno e conveniente. gostaram da aula? Dúvidas mais? Deu para entender tudo? Professor, só voltando na questão do prazo. Cleide, sua filha gostou de verdade? Entendeu tudo direitinho? Diga, Jamelinha. A questão da contagem do prazo, de 10 dias para a resposta do réu. Não pode começar, tem que começar no dia último, mas pode terminar em dia não útil? Não, ele começa no dia útil, segue direto e caso ele termine no dia não útil, imagina que o último dia é um sábado, eu prorrogo para o primeiro dia útil o seguinte. Certo, tá. Imagina que terminou no sábado, segunda-feira seria até o último dia, ele é prorrogável. Então, prazo processual. Se fosse um prazo penal, como por exemplo o prazo da prescrição, ou prazo de oferecimento da ação penal privada, aí ele não é prorrogável, não é interrompido e não é suspenso. Mas o prazo processual ele vai efetivamente ser prorrogado se necessário. Tá? Obrigada, professor. Show. Queridos, um excelente fim de noite pra vocês, descansem, fiquem bem, a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira pra ver o procedimento sumaríssimo, o procedimento do juizado especial pra gente entender como é que funciona. Um beijo gigante, até lá. Tchau, boa noite. Até o próximo, boa noite. tchau. 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 Tchau.